vamos vamos dar um rolê de rx8 agora vamos flipar aqui ou a câmera vamos lá e pode abrir a porta da esperança para quem perdeu o começo da live porta suicidas não é lá vamos ver ele fechou a porta fechou a porta o que falta de educação a a gente ficar resenhando aqui dentro eu vou botando o cinto de segurança só que talvez a gente perca a conexão em a o wi-fi vai sair a gente vai no 5g e não tá bom eu vou ir para o outro lado lá e estamos em las vegas para quem pergunta é estamos em las vegas dando primeiro rolê depois das modificações com o rx8 isso e vamos ficar sem bateria mas tem muito um pouco a bateria não no powerbank já acabou ah não tá bom mas tem o que 50% de bateria aí deve ter aí dá se a gente descobre vamos só deixar ele esquentar um pouquinho o importante tem combustível vai cair o wi-fi tá você já quer tirar do wi-fi aí agora já tira do wi-fi aí deixa eu ver se eu consigo ter essa apetidão no 2g brincadeira então vamos lá caiu 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 eu sei que caiu eu sei voltou voltou ae claro que voltou a gente desligou o wi-fi então vamos deixar ele esquentar esse aqui é um motor muito sensível à temperatura né eu vou dar um pouquinho mais atrás aqui vamos deixar ele chegar na temperatura adequada aqui de funcionamento e aí a gente dá um dá um rolezinho aqui mostrar o visual ali dos hotéis ali no fundo dos cassinos onde o ricardinho já perdeu dólares na verdade eu não perdi né eu tô eu tinha ganho 95 dólares no dia no outro eu perdi 100 então eu tô com menos 5 é menos 5 é perder eu não perdi concorda comigo nem ganhar nem perder nem ganhei nem perdi porque quem ganhou ganhou quem perdeu perdeu e vamos lá o trânsito Zinho por aqui ó tem estacionamento aí hein aí dá para fazer umas atrocidades não dá não e olha aí ó essa área livre esse chão areioso aqui são cinco e meia estamos quatro horas para trás do horário de Brasília eu vou te dizer que eu já senti diferença Arthur sem zoeira é do impulso é é do tanto de pedal que eu tô dando aqui por quanto que tá surtindo de sim e de resultado vamos lá e deixa eu já aproveitar aí apertão aqui vai esse botãozinho aqui esse aqui botão simpático olha lá um botão simpaticíssimo né acenderam duas luzes aqui no painel inclusive e ganhamos cavalos psicológicos que coisa né cavalos psicológicos com certeza nós ganhamos cavalos psicológicos sim Olá olá tá saindo até uma fumacinha do escape novo e tá esquentando agora né Olavo e mexendo aqui eu não vou conseguir pegar e sai uma fumacinha os upgrades não foram muitos tá não criem grandes expectativas de kits biturbo e oito rotores a gente teve dois dias para mexer no carro dois dias é na verdade mexemos começamos a mexer hoje é um para fazer um dia de manutenção ontem foi manutenção hoje foram upgrades exatamente e a temperatura já tá ali na metadinha onde a fumaça a fogo ainda não olha vou te dizer que sim talvez é na temperatura certa temperatura certa já sei a gente não fez um teste com temperatura mas você já acende exatamente e aqui são cinco e vinte e seis para quem pergunta exatamente e não ainda tá bem de dia aqui quantos graus estão aqui está 71 farinheit tá meio friaquinha 20 graus por aí e aonde eu compro uma camiseta da CF muito em breve teremos na loja teremos camisetas da CF muito em breve mesmo e não demos nenhuma acelerada ainda ainda não vamos falar tá quase na temperatura normal de no funcionamento e vamos adentrar aqui uma via na cria vir a ter a atete e aí a gente não adentrou Mudou, mudou, olha isso aqui Arturito, mudou Tio O que faltava era a carga Ó E ainda nem foi Eu tirei o pé nos 4500 RPM Nem abri, abriu Os flaps do coletor Tá com barulho de carro elétrico Deixa eu fechar aqui Vamos entrar a direita aqui Que aqui dá pra dar uma cutucada Você quer tentar mostrar aqui o Contagiro pra galera? Acho que o pessoal vai ficar muito impressionado Com o altíssimo desempenho desse veículo Mas o Contagiro é divertido O Contagiro, olha lá, 10K Não vai estar tão focado, mas Cara, eu vou te dizer Mudou da hora Mudou o ronco bem Mudou Na alta já tá bem diferente, cara De alta assim Já é outro esquema Mano, que da hora Será que deu pra escutar Na live aí? Será? Comenta aí se vocês conseguirem escutar um pouco do ronco Não é um ronco extremamente alto E as janelas estão fechadas, tá? Não, não é Não é Mas girando a 10.000 ali Pô, girando lá ao infinito e além E eu acho que veio uns WHP já, tá? Eu acho que sim Eu acho que veio Simpático, simpático o veículo Pô, é legal isso aqui, hein? A pergunta que mais fazem no chat é Que horas são aqui? Eu acho que o pessoal tá meio Perplexo Porque o pessoal tá Lá são 9, 10 da noite Chegamos O Ricardinho perdeu a entrada Que pena Errei Errou a entrada Que da hora, velho Rimos muito Ganhamos likes Fomos presos É verdade, é verdade Não façam isso em casa, crianças Ó, humilhante Bom 2.000 likes Não, não Depois dessa merece 3.000 likes Depois dessa Merecemos likes Que da hora E se a gente ficar aqui dentro O áudio com certeza vai ficar bem melhor Aqui dentro do carro, viu? Ah, mas putz Vamos Conversar com a galera, né? Não, mas conversar com a galera dentro do carro Só pela acústica do... Ah, peraí Eu preciso sair Aqui a caatinga agora de pneu Cara, isso é uma coisa impressionante, né? O cheiro de pneu que isso aqui faz Com qualquer... Com qualquer nadinha Sim É impressionante Sim